Eu acho que com uma certa segurança eu consigo afirmar que, tipo, o Brasil aceitou. Não importa, só parece que quando eu falo pra você, você pode mandar um homem pastar. Porque tem coisa melhor do que essa crueldade que ele faz com você? Do que essa meia bondagem que ele faz? Não tem coisa melhor, é libertador, cara, eu tô muito feliz. Já sabe, né? Emotional damage! 2021, cara, os homens estão acordando, bulmig e tal. 2024, boys sober, femcel, as mulheres do Brasil estão acordando. Mano, que sacanagem tá acontecendo com a internet, meu parceiro. Pois é, cara, me parece, tá, me parece que tá havendo, tipo assim, uma imitação do movimento dos homens de quererem seguir o próprio caminho. Ou, de repente, fazer ali um detox, né, uma abstinência do convite com mulheres. Agora elas estão levantando essa bola, simplesmente inacreditável. Eu vou trazer hoje um vídeo bastante insalubre, como elas costumam dizer, né, pra gente discutir aqui, cara. Esse fenômeno, sei lá, de repente, nacional, ou... Eu acho que, na verdade, isso é mais uma moda copiada dos Estados Unidos, tá? Dessa questão do boy sober, mulheres se abstendo do contato com homens pra fazer ali um detox de macho e tal. E toda essa tranqueira, tá, meu parceiro? Novamente, mais choradeira e muita falácia pra gente simplesmente, mano, dilacerar. Mas antes de tudo, obviamente, aquele recado, meus caros. Eu sei que você, de repente, está num emprego que você não gosta, que você tem que pegar busão lotado, se expor a violência urbana. Tu tem tua grana no final do mês, mas tu não é feliz, cara. Tu queria ter liberdade geográfica, queria trabalhar na sua casa, dormir e acordar a hora que você quiser, sem se preocupar com despertador e chefe chato. Nossa senhora. Uma coisa certa, meu parceiro. Hoje em dia, isso é uma realidade. Se você tem tecnologia na sua casa, um computador, de repente aí um notebook com um celular, tu pode fazer grana em casa. Com um método muito simples, validado, ganhando em dólar, sem precisar falar inglês, meu parceiro. É bom demais pra ser verdade? Duvida? Entenda, muita gente já está surfando essa onda há muito tempo, tá? Se você quer entender do que eu tô falando, espera até o final, eu vou explicar um pouco melhor pra você. Vem pra esse react. Eu digo pra você, gente, juro. Eu acho que com uma certa segurança eu consigo afirmar que, tipo, o Brasil aceitou. Aceitou, gente! No geral, o Brasil aceitou. Uhul! As mulheres estão acordando, cara. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Eu fui queimada na forra da fogueira por falar, tipo, esses caras não te valorizam, esses caras não fazem esforços, esses caras não vão atrás de você, esses caras não pagam porra da conta do date. Então, não sei o que, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Nossa, gente! Eu acho que todo mundo tá, tipo, assim, é, né? Mas nem um salgado, né? Nossa senhora! Porque no começo, gente, no começo eles tiraram, assim, tipo, pra um extremo, sabe? Calma, calma, gente! Pra uns é uma realidade muito diferente, pra outros, mas a realidade é a mesma, tá? Tudo, tudo, toda mulher merece ter a conta do date, paga pelo homem que convidou ela. Ah, deixa eu fazer uma pausa, que isso aqui é muito interessante, parceiro. Eu concordo, cara, toda mulher que você convidou pra sair, que você fez todo o aparato, merece que você pague a conta se você convidou. Só que tem uma questão que a gente tem que, aqui, pontuar que... Vamos combinar, né, meu parceiro? Em 2024, feminismo venceu, mulheres são empoderadas e não dependem de homem mais pra nada. Convenhamos, cara, vamos supor que você conhecia uma menina do Tinder e se você não marcar com ela pra algum lugar, ela não vai marcar. Então, você tomando a iniciativa de marcar, ela aceita. Mas, primeiro, ninguém colocou um revólver na cara dela pra ela entrar no Tinder e procurar por homens. Ela foi pro Tinder pra conhecer pessoas porque ela estava com vontade tanto quanto você. Houve ali uma bilateralidade nessa vontade de fazer o encontro acontecer. Então, se ela foi pro Tinder porque quis e conheceu você e topou sair com você porque quis, soma de novo, empoderamento, não dependo de homem pra nada, trabalho, sua independência e meu dinheiro. Fui pro date porque eu também quis. É uma coisa que vai favorecer os dois. Por que existe essa cintilância ali nas entrelinhas de que você é quem tá sendo beneficiado sozinho pela presença dela e não os dois sendo beneficiados por um date, meu parceiro? Vocês vão comer, vocês vão se divertir, vocês vão ter um tempo de qualidade. Por que existe essa peça de que o homem é quem tá sendo beneficiado e não a mulher? Quando os dois estão sendo beneficiados e, portanto, os dois deveriam pagar pelo benefício. Afinal de contas, novamente, tu é empoderada, cara. Tu pode pagar o teu jantar, minha querida. Tu não é independente, tu não é empoderada, tu não trabalha? Eu tô dizendo isso, mas é complicado, mano. Sempre esperam do homem esse papel provedor, né, carai? Se você tá saindo com o cara, ele tem que pagar. É a mesma coisa que eu ia dizer, pô, você tá saindo comigo, você tem que me beijar ou me dar no final do encontro. Isso é certo? Pois é, se eu for dizer pra você que papéis de gênero você vai na minha casa, eu vou esperar que você lave a minha louça, que você lava o meu banheiro, isso é papéis de gênero, cara. Tu concorda? Se você concordar, beleza, a gente sempre paga a conta, mas toda vez que chega no final do date, você vai ter que dar um beijo no cara e se pá e dormir com o cara. E ainda lavar a louça dele no final do dia. Brincadeira, cara. Todo homem é capaz de pagar uma porra de uma conta de date. E se ele não consegue, gente, tudo bem, tá numa situação financeira que não permite isso, agora você faz o quê? Você trabalha, vai atrás, resolve sua vida e tudo mais. E aí você pensa em sair com mulheres. Porque pra você sair com mulheres e cortejar mulheres, adivinha, você tem que gastar dinheiro. Quem quer rir, tem que fazer rir. Não dá, mano, não dá pra deixar essa porcaria rolar sem pausar, mano, é muito absurdo. Que empoderamento é esse que o cara tem que ter dinheiro, do contrário, nenhum deixa que acontece. Vamos supor que, de repente, do dia pra noite, mano, 50% dos homens brasileiros ficassem desempregados. E aqui, eu sei o quê, ninguém mais ia se relacionar, meu parceiro? Só 50% dos homens iam se relacionar? Os que ainda têm emprego? Tipo assim, cadê aquela liderança de puxar a resposta no peito e falar assim, não, você sou empoderado? Eu posso sair com o boyzinho que eu tô me relacionando, eu tô ficando, e levar ele pra pagar o hamburgão, meu parceiro? Porque tem que sempre ser essa questão, tipo assim, ah, se você não tem dinheiro, você não deve buscar relacionamento. Vai se estruturar. Ao invés de, tipo assim, pô, se você tá sem dinheiro, pô, vambora pro date, vambora, vambora. Eu pago, feminismo venceu, eu tenho aqui o meu lugar de fala, conseguir o meu firmamento na sociedade, meu querido. E pagar pro cara. Não, é aquela coisa, sabe? Progressismo, liberdade total pra mim, inclusive liberdade de responsabilidades, tradicionalismo pra você. Você tem que ser tradicional, pague meu date, meu querido. É impressionante, mano. Tipo, é parte do jogo. Que jogo é esse? Pagar a conta de date. Aí tá saindo, tá dizendo que manda flor. Tem mulher que pede isso, tem mulher que fala. O que é isso? Porque, cara... E o que a mulher entrega? Pagar as flores. Dá pra ser um cara também que dá tudo isso, faz tudo isso. Tipo, o cara é um bosta, né? Óbvio. Não é por causa do material, não é por causa do dinheiro, não é por causa disso, gente. É por causa do esforço, cara. Porque quando você vê, o homem tá cuidando melhor do videogame dele, tá? Ele abre o videogame dele e tal, limpa as ventozinhas, fica lá com a vassourinha limpando tudo, mas ele caga pro relacionamento. Sabe o que o videogame tem que geralmente uma mulher não tem? Eu digo, por exemplo... Essa beada é velha. Botão mudo, minha querida. Acha frescura? Comprar flor. Eu acho assim, gente, olha. Acho que toda mulher merece ser muito bem tratada. Eu não sei vocês, meus queridos, mas eu só dou flores para damas. Quantas damas vocês conheceram nos últimos 10 anos da vida de vocês, se você tiver mais de 30? Difícil, né? Já venho cantando essa bola há muito tempo. Há muito tempo, gente. Quando eu falo pra vocês, independentemente de onde você veio, dessa vida, não importa a sua parede. Quando eu falo pra vocês, você pode mandar um homem pastar. Não tem coisa melhor. É libertador, cara. Eu tô muito feliz. Já sabe, né? Olha só, cara. Não tem aqui meus termos, não tem vaselina. Aqui vai no grosso, meu querido. Sabe o que me deixa assim, estarrecido? Existe um padrão. Todas essas garotas reclamam sempre da mesma coisa. Ai, o cara não faz o mínimo, ele não me trata bem. Ó, a última mina que eu saí, cara. Todas as despesas eu paguei, exceto um lanche que ela pagou no Burger King pra nós, porque ela fala assim, porra, esse mal que tá pagando tudo, deixa eu fazer também, coçar um pouco meu bolso, né? Foi legal, eu deixei. Não vou mentir, não. Foi maneiro. Ou seja, não dá pra dizer que os homens estão mal acostumados e não fazendo o mínimo, quando claramente tem muitos caras como eu que fazem o mínimo, levam pra sair, mano, se você quer a privacidade combina, igual eu tive que fazer, irmão, Airbnb, eu pago. Se você quer, mano, chamar a mina pra sair, se tá combinando tudo, você leva pro lugar. Ah, quer rachar? Não, relaxa, eu pago. É isso. Eu falo assim, mano, que tipo de cara essas minas tão saindo, o maluco? É só pau e água, irmão? É só vir aqui na minha casa, Netflix. Mano, lapada na rachada e tchau? Caraca, mano. Aí quando vocês ouvem essas minas, falam assim, ai, tem que dar risada na cara dessas minas, como assim, mano? Vocês quem gosta de tranqueira e não percebem, tem que puxar a responsa. Se eu tenho um amigo, e esse maluco toda hora é feito de gato e sapato, se não quer trair o tempo inteiro, eu tenho que falar assim, irmão, a culpa não é de nenhuma delas que isso tá saindo, a culpa é sua. Você quem tem esse padrão, de se interessar por tranqueira e não percebeu, mano, é incrível, como é que essas minas não percebem o padrão, cara? As pessoas que elas são tranqueiras, elas têm um padrão, as minas que são tranqueiras, elas têm um padrão de se vestir, um padrão comportamental, um padrão do que postar na internet. É tão fácil você identificar o padrão, cara, e você dizer, caraca, essa aqui eu vou ficar longe, porque é tranqueira. Homem, mesma coisa, um jeito de se vestir, um jeito de falar, um jeito de se comportar, ciclo social, mas é justamente esse tipo de maluco, que esse tipo de mina gosta. Pra depois, no final, ela simplesmente ir pra internet e falar assim, ah, as mulheres estão acordando, os caras não fazem o mínimo, caraca, tem que mandar se malco pastar. Claro, porque o tipo de cara que vocês querem sair, são assim. Sinceramente, meu parceiro, só resta da risada, porque vou ser sincero com vocês, eu sou um cara maluco, que eu faço muito esforço, quando eu tô interessado na mina, e coloco o cara ali na relação, eu nem falo de namoro, eu falo de sair. Se a mina, mano, mostrou valor, mostrou que a mina é gente fina, então a gente se esforça, e rola ali uma reciprocidade, rola uma reciprocidade, entendeu? A gente ganha o que a gente quer, elas ganham o date, e o cortejo que elas querem. Agora, pra esse tipo de menina tá, nesse pique, irmão, gravando um vídeo pra Tik Tok, com esses filtrinhos na cara, mandando um homem pastar, mano, e não é só essa, são infinitas. Tu já sabe, existe um padrão do cara que as mulheres de fato gostam, é o cara tranqueira, não tem pra onde correr, elas gostam do tranqueiro, irmão. Tu não vê na internet, uma mina reclamando, de um cara que fez tudo certo, é sempre um cara que fez tudo errado. Meus caros, olha só o relato do José Pedro, faz uma semana que inicia as campanhas, e se liga no que aconteceu. No terceiro dia, recebi uma comissão de 250 dólares. Pode parecer pouco para muitos, mas para mim foi uma grande conquista, são 1.250 reais. Óbvio, cara, imagina pra um brother que de repente recebe um salário mínimo, trampa numa empresa, mano, braçal, que caraca, não valoriza o maluco, não tem perspectiva de crescimento, o cara vai lá, investe um tempo dele, numa nova atividade, que é uma atividade, mano, que tá, aí, mudando a vida de muito camarada, e pá, um barão, mano, e 250 por mês, quase um salário mínimo hoje em dia, cara, isso dá uma baita diferença no orçamento do brother, só que dá um alívio nas contas, irmão. E detalhe, se ele for esperto, ele pega isso aqui e reinveste, e vai transformar esses 1.250 reais, de repente quem? Mas 10 mil reais no tal do mês? Não é impossível. Se você quer entender o que fez o José Pedro, assim como já tantos outros que eu trouxe aqui de relato, cara, chama o Tiago, fala que tu veio pelo espectro nacional, ele vai te dar todo o suporte que você precisa, pra poder entender, ele vai te dar uma aula grátis, e velho, no final das contas, se você acha que você tem capacidade de ser autônomo, você toma essa iniciativa. E se você, depois de 7 dias, você fala assim, mano, isso aqui não é pra mim, tu pode pedir o teu reembolso, parceiro, sem problema, descomplicadamente, por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz, já dizem um pouquinho, e o nosso eterno poeta, ministro de Moraes. Eu fui.